E a rima, a gente já sofreu repressão policial Até eles entenderem que essa porra é obra-prima Cola, 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 vamos fazer a final sem os mics, certo? Fala pra KWM, cadê você meu parceiro? Final Aê, é a final, certo? Fala pra KWM, cadê você meu parceiro? Família, vamos perder o perímetro e lá Dá pra dar um passo, então a gente vai dar Menos perto da câmera, esse passo tá proibido Quem começa, família? Quem começa? E aí, Luanzinho, porta pra nós Essa é a final, certo? Brenos vs WM, o WM começa Ô, Ander, figura um beat Família, o que a Batalha da Leste faz na final? A flecha, flecha Você tem flecha e você tem isqueiro Já joga o flecha aí, ó, vamos jogar o flecha aí Vamos levantar, família, daquele jeito É aquela vibe Família, eu vou dar um testemunho pra vocês agora A primeira vez que eu coloquei na Batalha da Leste O WM foi campeão, foi família Entendeu? Mas ele foi campeão Família, a vibe foi a mais incrível do mundo Tinha flecha, tinha isqueiro, tinha tudo Levanta a mão geral É o flecha de um lado e a mão do outro Vamos puxar aquela vibe? Levanta a mão geral Aê, essa é a final Brenos vs WM, são 30 segundos Quem que é Batalha da Leste, o bagulho é a trincheira Só sobrevive quem manda as verdadeiras Batalha da Leste, o bagulho é a trincheira Só sobrevive quem manda as verdadeiras Oh, oh, oh Oh, oh Ok, 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 ok Vou curtir nesse tempo Minha rima pra você é só lamento Porque eu ataco fora e você vai sentir por dentro Pois sempre sai som, WM manda o tom Eu olho para você, parece um personagem do Simpsom Aquele palhaço que a gente chama de crush Eu sigo aqui mandando, minha rima é um royal flush Tipo jogo de poker, não perco argumento Palavra tá na mente, o sentimento aqui dentro Que é a final, tudo o time pra eu sair campeão A folhinha não é nada, é só a consideração Da lembrança de todo mundo que já colou aqui E do nome desse mano que eu matei fazendo free Tá suado? Polícia de freestyle vai brotar na hora WM pega a rima e traz de dentro pra fora Você evapora a rima aqui irmão Então para esse beat, tu é tudo na sua mão O que que há? Ele te atacou, você vai deixar E aí? O que que há? Ele te atacou, você vai deixar Mata ele cara! Ae! Ele falou até que eu sou o palhaço do Simpsom Só que na rima você não escuta quando eu só rimo um simples som Eu posso ser o palhaço do Simpsom, faço no jeito pelo E você é um palhaço que nem faz o trampo, fez o circo pegar gelo Não é não? Mata tranquilo, fala até que eu sou um personagem Mas tranquilo eu sigo essa vida, você sabe que não é miragem O cabelo vermelho eu sou outro, isso é um fato Sai de showbob, fulbarte é assassinato Ae! Quem entende essa maneira que eu rimo e sabe que a linhagem é verdadeira Mas sabe que aqui não bate de frente, rima cabe E calma que mano já me enfrente, de nada você sabe Bato forte igual um sabre, o cabelo vermelho é porque eu derrubei sangue da tinta do oponente E ae família, ae final, muito barulho pra esse terceiro round Terceiro, primeiro, segundo, vocês sabem onde nós estamos, só no sério Família, muito barulho pra esse primeiro round Vocês sobram acima, sejam justos, quem não gostou, calminha Muito barulho minha direita para a WM Diferentemente, barulho pra cima de Brenos Sim Brenos 1 a 0, quem terminou? Começa! Mas avisa pra ele que tudo que vai Volta! Você vai deixar a WM, vai ter terceiro, fala pra ele Solta o beat DJ Adrien É ae! É o final! É a final! Levante as mãos geral! Levanta os flashes família! Cadê as flashes? Levanta a mão geral! Levanta a mão geral! Levanta a mão geral! Levanta a mão geral! É o sonho dos caras família, vamos lá? Levanta os play de família, afinal não acabou ainda na minha impressão Que afinal não acabou ainda Vira o beat, vira o beat, vira o beat Vem, 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 vem O beat, o beat, o beat, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer O beat, o beat, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer O beat, o beat, o beat, o beat, o beat Eu não sou um palhaço não Eu vim fazer essa parada séria do fundo do coração Ser que é um palhaço sem caô É o it e a coisa entrou no bueiro e o seu tempo já esgotou Tô fazendo essa parada aqui, minha rima que comemora Coloco cada sentimento em batida Pra que nem me cibata no meu sentimento Faço essa parada, é um monumento Tipo assim, mano, eu sei que essa porra aqui é a minha vida E eu não sou esdrúxulo Falta voz, só que não falta bala em cartucho Eu só vou tirar esse cara da minha frente Então mano vai parar, sabe por que que eu lamento? O tiro é certeiro, é um sniper com um bom posicionamento Tipo Miranda e atingindo O bullet drop cai e eu vou fluindo E eu nem tô infligindo essa lei Só da gravidade fazendo o pensamento desse bug pra cima O que é que tá suave? Deixa tocar esse beat Meu momento hip hop Cê falou que seu cabelo é igual chave showbob Chave showbob Ô meu parceiro, cê é loque Eu curti o reggae e falei tá chave, seu showbob Marley, cê vai além O W pega o beat e sempre ele manda bem Não é o chave showbob Pra mim cê é intruso É hoje que o Greg vai vim cobrar o caruso O que é que você não tá vermelho? Por isso eu faço a rima e não assemelho Você falou que o pensamento se esgotou Porque eu sou um palhaço que eu tô lá no esgotou A nossa diferença é que cê perde o jogo Saí da boca de fumo e fui pra boca de lobo O que é que eu tenho mais sujeira? E deixa o beat toca, não posso falar besteira Que eu tô no submundo, só olho já tem ruga Que eu sou o ratão que treinou as tartarugas Até porque eu argumento Aprende que o WIT se alimenta do seu medo Terceiro! 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 Aê! Brenos vs WM Esse é o terceiro round É o último Vai decidir Daquele jeito Vai decidir WM começa Quem quer botar a mão do quê? SONK! Família, levanta a mão geral Quem tá com festa de um lado Levanta a mão do outro E daquele jeito Levanta a mão geral Levanta a mão geral O Waderson vai levantar E aí? O que que há? Ele te atacou Você vai deixar E aí? O que que há? Ele te atacou Você vai deixar Deixa que esse beat toca Que eu faço minha parte Tá sua mão Pra mim você é o parte Não faz a arte Vai virar meme Vai repetir na lousa Mil vezes que perdeu Pro WM Não sei se você já viu Se você já conhece Eu faço a minha rima E eu sei que te causa estresse Até porque Você vai voar que nem um puff Você vai chapa na minha zima Igual chapô de Duff Amigo Não sei se você entendeu o contexto Eu pego esse beat Minha arte é mais grotesca Por isso eu vou rimar Não vou arrancar sua cabeça Não vou perder uma rima Importa o que aconteça Não importa o que aconteça Pode tentar vir Arrancar minha cabeça Tomei uma Duff No improvisado Eu é o doutor do Fensmith Te batendo em três estado Aê! Como eu faço? Falo até da boca de lobo Esse cabaço Na boca de lobo Essa é a picadilha Entrei lá e voltei Com uma corrente da mate Mas rima por aí é um cabaço Por isso que você é um cabaço Tá ligado que quando você rima Você é um jumento Pega sua rima E domina os três espaços Mas você perde pra mim Nesses quatro elementos Eu vou fazendo e eu tô nesse movimento Minha construção é monumento Tô fazendo guima pra minha geladeira Tem mais de quatro alimentos A sua geladeira Da hora a sua ideia Sua mente tá ligeira Que a minha geladeira Tem mais de quatro alimentos E que nessa batalha Tem a menos desse jumento Essa rima de jumento Calma que eu faço Já acrescento Fácil é falar de elemento Na moral Só que a nossa cultura É visto como um elemento Que é mau Um elemento não é mau É o elemento principal Quando você pega o instrumental E sempre constrói a rima A gente já sofreu Repressão policial Até eles entenderem Que essa porra é obra-prima A rima do W é minha obra-prima Só que eu também faço A minha obra-prima Você vai ver O Breno Zá que já constrói O Félix conserta O Breno só destrói É o Coringão Muito menino pra ser batalha Na moral Na moral Eu acho Na minha humilde opinião Que essa batalha merece Muito mais vibe Muito mais energia Que essa batalha é louco Que essa batalha é louco É louco você colar aqui Nas caras Tanto de maloqueiro Que eles nunca viram na vida Rimar Pra ser julgado ainda Pra os outros falarem Não, essa aí tá bom Essa eu não vou pitar não O bagulho é louco Então é isso Vamos pra votação Certo Da forma que aconteceu Puxa aí Puxa aí Família Tô em choque Mano Isso foi o terceiro round Da final Vocês ouviram assim Mas sejam justos Quem não gostou Palminha Muito barulho A minha direita Para a WM A minha esquerda Para a Breno Família Pra um só e com vontade Os dois rimaram pra caralho Aqui fechou Entendeu Ainda bem que eu não posso Vai Mão e barulho Mão e barulho Para as imãs de WM É isso Pode abaixar Mão e barulho Para as imãs de Breno É WM É WM Atenção Mão pra um só Só uma mão Vamos ropar na parada Mão esquerda Direita Pratos ou conoco Com o resto Qualquer parada Para as imãs de WM Mão e barulho Vou começar daqui Só para ele É WM Dois, quatro, cinco, seis YEU Batalhagem 6 Batalhagem Ratto é WM Batalhagem 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 Batalha Batalhagem Batalhagem Batalha Batalhagem Tá de madruga Batalhagem Abre 23 é seu número Pode abaixar Pode abaixar Aí Mão esquerda Direita Apla sua cotruca Para as imãs de Breno 추천 Começando daqui WM é o grande campeão! Aplausos 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 Está de bolinha Aplausos Aplausos Brenos Aonde a gente te encontra? Eu gostei das suas irmãs Eu quero saber mais de você Onde eu te encontro? Pô, só siga lá no insta, Brenos Brenos Aplausos Batalha da Leste, bagulha trincheira Batalha da Leste, bagulha trincheira